Olá, você já está assistindo o Consumidor em Pauta, um programa de utilidade pública da nossa TVE que vai ao ar diariamente de segunda a sexta-feira. Bom dia, todos os dias a partir das 18 horas nós estamos aqui para esse encontro amigável com vocês, os nossos advogados, os nossos parceiros aqui do programa. Eles respondem aquilo que vocês querem saber e se vocês querem saber, vocês têm que perguntar e as perguntas podem ser encaminhadas para os seguintes endereços. Vocês podem mandar para o nosso e-mail ou então para o nosso WhatsApp. Qualquer um dos meios que vocês utilizarem, chegarão as perguntas aqui e nós faremos todas, todas as perguntas serão respondidas. Se você quiser assistir ao vivo o programa, tudo bem, assista ao programa de hoje clicando em TVE ao vivo, no site da TVE, TVE ao vivo, e daí você assiste o programa onde você estiver. Hoje nós vamos tratar de direito comercial e eu estou com muito prazer recebendo aqui o diretor executivo do Grupo Fortus, o senhor João Custódio. Boa noite, João, tudo bem? Boa noite, Machado, tudo bem? Boa noite aos nossos telespectadores. Sempre é uma satisfação estar presente aqui no programa. João, a gente tem pensado muito no capital de giro das empresas, muitas se prejudicaram, outras não se prejudicaram e as coisas estão mais ou menos para algumas empresas. Então, eu lhe pediria, João, que no começo do programa você desse uma falada, uma rápida pincelada sobre as coisas que nós vamos tratar hoje no programa sobre o capital de giro. Tá bom, obrigado, Machado. A gente recebeu algumas perguntas relacionadas ao capital de giro, outras relacionadas a estoque. Uma das coisas que a gente tem visto muito, checheio aqui no escritório, é muitos empresários, eu vejo uma preocupação muito grande, por exemplo, em cuidar do cofre da empresa, né? De ter a senha, de ter ali o registro, de fechar, garantir que a porta do cofre está bem fechada. Mas tem um cofre que geralmente as empresas da área comercial, industrial principalmente, elas têm um outro cofre, entre aspas, que a gente fala, né? Que tem muito mais dinheiro que o próprio cofre, que é o estoque, né? E a gente vê, assim, um muito pouco cuidado, às vezes, com esse cofre importante, que tem muito dinheiro, que é os estoques das empresas, os estoques, né? Então, a gente, por exemplo, aqui na Forte Saudite, a gente vê de cada 10 empresas auditadas por nós, 8 encontramos diferenças relevantes no estoque, seja produtos a mais e não está lançado no sistema da empresa, ou está lançado no sistema da empresa um valor, e quando a gente faz a contagem física, de forma amostral, tem um valor a menor. Então, essa significa um alerta para as empresas, né? Dessa preocupação, principalmente, é algo que impacta bastante no capital de giro das empresas. Quando a gente tem muito estoque na empresa acima da necessidade, às vezes faz com que a gente falte dinheiro no caixa, e a empresa tem que pagar juros para o banco para cobrir essa diferença, né? Então, são assuntos relacionados e algumas perguntas que a gente recebeu hoje, a gente, acho que vai ajudar a esclarecer muito os empreendedores, né? Já que o número de empresas abertas tem crescido bastante, em especial os MEIs, né? Os microempreendedores individuais. Então, são temas bem relevantes para uma parcela bem grande da população que está começando a empreender, que empreendeu ou que tem plano de empreender. E isso vai, vale para o pequeno, vale para o médio, vale para o grande, porque isso faz parte da realidade de vários empresários, né? O que a gente vê, assim, muda o tamanho da conta, digamos, da quantidade de investido em estoque, mas os problemas são muito semelhantes, independente do porte da empresa. A primeira pergunta, João, é a do Luiz, de Santo Antônio da Patrulha. E ele diz o seguinte, a minha empresa está crescendo, no entanto, não estou conseguindo enxergar o lucro. E daí, João, o que é com ele que não enxerga o lucro? É, obrigado, seu Luiz, pela pergunta, né? Muitos empresários têm essa dor, hein, Machado? De, às vezes, pô, estou trabalhando, estou vendendo, mas no final do mês não aparece o dinheiro no caixa, né? Então, algumas possíveis causas, né? Uma delas pode ser o aumento do capital de giro, né? Nesse processo de crescimento, né? Às vezes, tu compra aí com prazo, vamos pôr, de sete dias, dez dias, quinze dias, e tu tem que vender, às vezes, com sessenta dias, né? Ou quarenta dias. Essa diferença entre o prato paga antes de receber e essa diferença é a necessidade de capital de giro que a empresária tem que ter em caixa. E isso pode ser nos fatores. Então, de preparar de como a gente... Que aí que pode ter uma diferença. Ele tem lá um valor a receber e o lucro de dinheiro está lá no cliente a receber, né? Outro ponto, né? Quer dizer, ele pode estar numa questão de planejamento ou ele aproveitou uma oferta de um fornecedor e aumentou o nível do estoque, né? A sujagem. Surgiu uma oportunidade, se eu comprasse uma quantidade maior, eu teria um desconto. Então, eu fiz uma compra maior para aproveitar essa oportunidade. Só que, às vezes, ele meio que faz, aproveita o preço, mas acaba apertando o caixa. Então, ele tem lá um valor em estoque alto e um caixa pequeno. Então, essa diferença do dinheiro do seu Luiz pode estar lá no estoque. Muitos casos, a gente tem observado isso aí, que essa pessoa, a empresa, acaba elevando o nível de estoque e eleva também a necessidade de capital de giro. Então, nesses dois exemplos, o lucro pode estar lá no conto se a receber de clientes ou pode estar aqui no estoque, né? Outro ponto que é importante também, que o seu Luiz pode estar falhando, né? Que a gente pode estar aperfeiçoando o seu processo, né? Que é a questão da precificação dos produtos, né? Daqui a pouco, ele pode estar precificando de maneira errada. Eu acho, estou botando aqui uma margem, estou prevendo uma margem bruta aqui de 40%. E quando, na verdade, ele está esquecendo de botar algum, esse volume, essa margem está sendo insuficiente para pagar aquelas despesas indiretas. Por exemplo, um exemplo aqui, aluguel, aluguel, água, luz, aquelas despesas que são um pouco mais indiretas, ele não está com, daqui a pouco, essa precificação está sendo feita de maneira equivocada. Então, ou também pode estar calculando de maneira equivocada ali a incidência dos tributos, né? Então, a gente sempre sugere, nesse caso, que procure o seu contador para lhe auxiliar nessa verificação se o preço realmente está de acordo com os custos que a empresa está apresentando. Então, ficam essas três dicas aí para o Sr. Luiz. A dona Vanessa, aqui de Porto Alegre, diz o seguinte, O meu marido e eu temos uma loja de materiais de construção e estamos pensando em abrir uma filial na Zona Norte da capital. E ela quer saber, João, qual ponto e em qual ponto você considera como o mais crítico no nosso projeto? Bom, olá, Sra. Vanessa, parabéns aí pelo crescimento da empresa, né? Esse é um segmento, Machado, de material de construção que cresceu bastante na pandemia, todo mundo ficou dentro de casa e começou a fazer obrinha, né? Olhava para a parede, vi que a parede estava meio lá desgastada, a pintura ia lá, pintava, aquela reforminha que ficou meio atrasada e a pessoa ficou dentro de casa e começou a se sentir incomodada com essas questões e começou a fazer pequenas reformas em casa. e isso deu um bom aumento no volume de vendas dos produtos de material de construção. Então, nesse, parabéns, então, novamente, para a Sra. Vanessa, né? Para o seu esposo, né? Que tem essa loja de material de construção e estão pensando na expansão do negócio, que isso é uma coisa muito boa, né? De como a gente fazer, o que a gente tem que cuidar para fazer abrir uma filial, que é o caso deles, que é abrir uma filial aqui na Zona Norte de Porto Alegre. aqui na Zona Norte de Porto Alegre. Então, uma coisa importante é que esse processo de crescimento, a gente tem que fazer um planejamento, né? Algo bem pensado, porque eu vejo muitas empresas que nesse processo de crescimento acabam se atrapalhando e tendo grandes dificuldades, né? Então, eu destaco três pontos em especial, tem vários outros, mas eu destaco três que é importante a Sra. Vanessa estar tendo um cuidado especial, né? Um deles, né? Que eu estou destacando aqui que é a questão do controle de estoque. Como hoje ela e o esposo dela que fazem o controle, elas que fazem as compras, geralmente são eles que também recebem os valores, então o controle está neles, né? E quando tu vai fazer uma aplicação, tu vai ter que ter uma equipe maior de pessoas que também vão ter que... São atividades que eles exercem hoje e que terão que ser divididas com outros profissionais que vão estar com eles nesse novo projeto da aplicação da filial. Então é importante ter um bom sistema RP, um sistema que faça esse controle de estoque, né? Bem parametrizado e que se faça uma verificação semanal, amostral da contagem do estoque, se pelo menos uma contagem, um inventário dos estoques uma vez por mês dessa conferência para ver se os contores estão sendo realmente seguidos, né? Se tudo está certinho lá na questão do controle de estoque, porque no negócio deles de material de construção, o volume de estoque é muito grande, né? Então é importante esse ponto que eu destaco o controle de estoque. Outro é o controle financeiro do caixa, né? De fazer esses fechamentos diários, né? Do controle do que em torno de dinheiro, do que em torno de cartão de crédito, agora do que em torno de PIX, né? Então que faça esse controle também diário, né? Não acumule o fechamento dos caixos, porque senão fica mais difícil de fazer esse acompanhamento. E outro item que eu considero importante, né? Porque eles para mim estão crescendo, porque também um dos fatores é o atendimento. Quem trabalha no comércio, essa questão do atendimento é muito importante. Então no momento que for abrir essa nova unidade, convide, por exemplo, um cliente antigo da empresa, né? Que faça uma compra depois, futuramente, nessa nova unidade, que eventualmente faça alguma compra lá e que dê um retorno para eles como é que está o atendimento, né? Para que eles possam monitorar. Porque isso, quando começa a crescer, fica um pouco mais difícil. Daqui a pouco tem que dar um treinamento para a equipe, fazer alguns acompanhamentos, orientações, sugestões de melhoria para a equipe. Então eu dou essas três sugestões. A questão do estoque, a questão do controle do estoque, do controle financeiro diário do caixa, do conto a receber, do conto a pagar também, e a questão do atendimento. João, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer um rápido intervalo. Mas o nosso intervalo aqui é bem curtinho, hein? É só um golinho d'água e a gente já está de volta. A gente vai e volta. O programa que você está assistindo é o Consumidor em Pauta. E o assunto de hoje é direito comercial. Estou conversando aqui com o diretor executivo do Grupo Fortos, João Custódio. João, eu tenho aqui uma pergunta do Sr. Alexandre, de Cachoeirinha. Diz ele o seguinte, o meu sócio e eu abrimos uma distribuidora de ferros e alumínio há alguns meses. Estamos com um bom crescimento. O nosso principal cliente são os grandes frigoríficos, que nos pagam, em média, com 60 dias. Pagamos os nossos fornecedores com 7 dias. Vendemos, mas o dinheiro não aparece. O que podemos fazer, João? Bom, obrigado, Sr. Alexandre, pela pergunta. Uma pergunta bem importante, que é uma situação de muitas empresas, em especial a dele, que começou há alguns meses, que tem que pagar o fornecedor em 7 dias e recebe do cliente em 60 dias. Então, quando ele vai crescendo, vai aumentando a necessidade de capital de giro. Então, se chega o momento em que ele vai dobrar o faturamento, ele tem que, mais do que dobrar, a sua necessidade de capital de giro. Ou ele tem esse recurso, ou ele tem que buscar esse recurso em bancos e instituições financeiras para tentar sanar essa diferença. Então, o que pode ser feito? Nem tudo é fácil, mas vamos supor que ele disse que já abriu já a empresa há alguns meses. E talvez até ele já esteja completando um ano de empresa. Então, é o momento de sentar com os seus fornecedores. Olha, já estou aqui e está comprando de ti há um ano. Sempre honrei e paguei em dia os meus compromissos contigo. e agora estou em um processo de crescimento e que eu possa comprar mais de ti e continuar crescendo e eu preciso de mais prazo. Então, essa é uma alternativa que ele pode estar fazendo já se passaram os meses. Claro que no início sempre é difícil, mas com o tempo você já vai conseguindo um pouco mais de prazo com todos os fornecedores já tendo em vista que se estabeleceu uma relação de confiança já entre vocês. Outro ponto importante também para o senhor Alexandre é tentar buscar outros canais de venda. Buscar talvez alguns clientes menores que geralmente também estamos habituados a pagar com prazo menor. Então, isso vai facilitar um pouco essa necessidade de capital de giro. Se ele só vender para esses clientes que só pagam prazos alongados ele vai sempre ter essa necessidade de um capital de giro maior. Outro ponto também importante que o senhor Alexandre pode fazer é procurar outros parceiros financeiros porque no momento que ele começa a ter essa necessidade de capital de giro e de precisar de mais crédito ele começa também a pagar mais juros. Então, uma alternativa também é ele começar a buscar outros parceiros para ter esse limite aumentado e também tentar negociar taxas menores. Então, fica essa três sugestões para o senhor Alexandre. Renegociar prazos com os fornecedores, direcionar as vendas para outros canais e também procurar outros parceiros financeiros instituições financeiras bancos fintechs para tentar conseguir prazos e taxas melhores. O senhor Fernando de Caxias quer saber o seguinte estou com problemas com Serasa mas a minha empresa está em dia com suas obrigações com fornecedores e governo mas estou com dificuldades de conseguir um empréstimo o que eu posso fazer, João? Olá, senhor Fernando realmente no início de empresa assim sempre a gente precisa como farei algumas perguntas anteriores essa necessidade de crescer de ter crédito e é um crédito no Brasil é caro então a gente tem que pensar bem quando precisar e às vezes a gente precisa é realmente necessário para fomentar o nosso negócio o nosso negócio continuar crescendo então mas geralmente os bancos quando fazem alguma operação de crédito eles sempre consultam ou também a capacidade de pagamento e se a empresa e os sócios também não tem nenhum tipo de apontamento nos órgãos de crédito como mencionava pelo senhor do Serasa então é realmente mais difícil porque geralmente eles consultam então o que a gente sugere é tentar renegociar com esse com esse fornecedor esse para tentar tirar essa essa dívida do Serasa da pessoa física porque isso infelizmente impacta na liberação do crédito da pessoa jurídica então uma alternativa é tentar renegociar um parcelamento para levantar essa restrição esse apontamento no Serasa para poder se habilitar pegar um empréstimo ou também alguns bancos oferecer outra garantia além do aval simplesmente o aval do sócio mas ter outro tipo de garantia por exemplo na antecipação de recebíveis antecipação de recebíveis de cartão de crédito fatores de clientes acabam tendo um pouco mais de flexibilização na liberação do crédito quando é apenas aval então fica essa sugestão de tentar renegociar esse valor com o atual fornecedor que está tendo esse apontamento no Serasa e também oferecer um outro tipo de garantia para o banco que eu estou dando a sugestão aqui por exemplo antecipação de recebíveis A pergunta agora é da dona Andressa e ela mora aqui em Porto Alegre mesmo Eventualmente esqueço de emitir algumas notas fiscais durante o dia o que faz com que o valor declarado seja menor do que o de fato é o que está impedindo de ter acesso a crédito bancário Ela quer saber o que ela pode fazer João Olá senhora Andressa obrigado pela pergunta isso acaba às vezes o pequeno empresário na correria no dia a dia pode eventualmente esquecer de emitir uma eventual nota mas destaque que isso é algo importante que deve ser resolvido porque daqui a pouco ela pode estar aí tendo um crescimento de um potencial passivo tributário e daqui a pouco pode acontecer uma fiscalização e inviabilizar o seu negócio então é importante criar uma rotina no seu dia a dia para garantir a emissão de todas as notas fiscais porque senão se chegar uma fiscalização vai impedir o negócio dela ela pode colocar em risco o negócio dela também quando ela faz isso quando ela não emite não consegue emitir eventualmente esquece uma nota ou outra isso acaba também fazendo que o controle dela de gestão de saber quanto efetivamente faturou pode prejudicar ela na tomada de decisões já que nem sempre ela sabe exatamente quanto ela vendeu então também é uma questão importante e outra questão que às vezes alguns empresários também dizem se eu emitir nota de tudo eu não consigo sobreviver então tu vai ter que revisar o teu negócio porque o negócio tem que ter condições de pagar todas as contas então uma dica é revisar também essa questão da precificação e se todos os diferenciais e quais são os diferenciais da empresa se ela efetivamente está apresentando os diferenciais em relação ao mercado que garantam ela que ela cobre um preço que realmente seja suficiente para pagar todas as despesas do negócio e ainda sobre um resultado para o investidor que está se dedicando e assumindo riscos e é importante também ser recompensado então é definir uma rotina de emissão dessas notas e também verificar essa questão da precificação se ela está sendo suficiente para pagar todas as despesas do negócio João eu vou ter que lamentavelmente lhe dar dois minutos para a resposta são dois minutos mesmo contadinhos no relógio tem um salão de beleza dona Josiane de Caxias do Sul tem um salão de beleza de que forma devo fazer a gestão de uma equipe de minha equipe para que a rotatividade do grupo de profissionais diminua Obrigado de maneira segilosa depois numa urna numa caixinha de forma para que ela possa escutar porque muita gente muitas pessoas ficam receosas de falar uma reclamação ou de uma sugestão então o importante é ela estar com o ouvido atento para ver o que pode estar impactando no clima da equipe dela que muitas vezes são pequenas ações que podem ser feitas que muitas vezes não tem nenhum custo adicional muitas vezes escutar ou uma forma de se comunicar que pode resolver essa questão acho que espero ter ajudado a senhora Ziane nessa questão da rotatividade de pessoas da equipe dela João Custódio diretor executivo do grupo Fortus muito obrigado pela sua participação aqui volte sempre as portas estão sempre abertas para o amigo chega aqui em Dambai com de cravata vermelha mas então pode chegar aqui à vontade lembrando a vocês que nesta quinta-feira eu estarei de volta aqui vou apresentar mais um consumidor em pauta a todos vocês muito obrigado muito boa noite e até lá